O que que acontece? O brasileiro na hora do carnaval, na hora da seleção, nós sabemos bem, ele é um pouco, tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Lutar pela educação, por saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência, que é uma forma de corrupção, o imbecil que tá lá e não devia estar, pode ser até honesto, mas é um idiota que tá lá e tá ferrando todo mundo. Você paga imposto, o que que você recebe? Então, vamos ver se esses novos ares vão mudar, vamos ver. Tem que rezar para nascer, porque a gente tem que rezar para nascer. Tchau.